Olá! Seja muito bem-vindo a essa nossa aula de hoje. Hoje eu vou te ensinar a fazer esse porta-guardanapo margarida aqui, ó. Porta-guardanapo margarida vazada, isso mesmo. Esse porta-guardanapo, ele veio da inspiração da aula do americano, da Diane, tá? Diane Neves Crochê. E olha como fica a coisa mais linda desse mundo. Com as pétalas vazadas, tá? Eu fiz ele nessas três cores aqui. A proposta inicial era o amarelo. Depois eu entrei com as cores candy. Então, como vocês pediram, eu resolvi compartilhar essa aula com vocês, tá bom? Eu vou passar todo o material que a gente vai usar aqui na aula. Mas antes, eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá bom? Ative também a notificação, porque todas as vezes em que eu postar um conteúdo, você imediatamente vai ser informado. Além disso, você também, se não me segue lá no Instagram, me siga. O meu perfil é o arroba ateliê Maiana Rodrigues. Vai ser uma honra ter você comigo. E também indica esse vídeo pra uma amiga que você tem certeza que vai amar aprender esse porta-guardanapo. Então, vamos lá começar a nossa aula? Então, vamos lá. Eu vou falar pra vocês qual o material que eu usei aqui nessas duas flores, tá bom? Aqui, nessa flor azul, eu usei o fio 4. E nessa flor amarela, eu usei o fio amigurumi. Eu indico vocês a usarem o fio amigurumi para confeccionar o trabalho. Fica ruim com o fio 4? Não fica. Mas eu achei que com o amigurumi casou melhor. Ficou melhor, tá? A flor, quando você finaliza ela, você tem que deixar ela assim, ó, quietinha, tá? Abrir numa base limpa, numa base reta. E deixar ela assim por um tempo. E aí, depois, quando você pega, ela já tá bem durinha, já tá bem, tá? Você vê que essa daqui, a azul, ela tem umas ondulações. E a amarela, não. Mas eu vou explicar pra vocês como que vocês podem diminuir essas ondulações trabalhando com o fio 4, tá bom? Então, eu vou usar aqui pra confeccionar o fio amigurumi na cor amarelo canário, tá? Pra fazer o miolinho da flor, que é a 1289. E vou usar, gente, pra fazer a pétala. Eu só tinha esse fio branco aqui. Então, eu vou usar ele, que é o amigurumi também no branco, tá? Eu só tinha um pedacinho dele aqui, mas é ele que eu vou usar. Porque eu vou ensinar pra vocês com o fio amigurumi. E aí, a gente vai usar agulha de numeração 2,5. Você pode usar dois? Pode. Se você conseguir, não tem problema, pode usar. A argola, a gente vai usar a de 5 centímetros. Vamos usar também a tesoura para arremate. A agulha de tapeceiro. E a Tecbond Artesanato 6000, que é a nossa colinha aqui. Muita gente sempre me pergunta nos meus vídeos lá no Instagram, qual é a cola que eu uso em todos os meus vídeos aqui. Eu falo sobre ela, então, isso é a prova de que as pessoas não estão vendo o vídeo até o final. Então, todas as informações já estão aqui. A gente vai começar fazendo o nosso miolinho aqui com o fio amarelo. Já estou aqui com o meu fio amarelo e minha agulha na mão. Gente, desse fio do miolinho, eu gastei 4 gramas, tá? É um porta guardanapo econômico, fácil, rápido e bonito. Nesse fio amarelo, eu gastei 4 gramas e no fio branco, eu gastei 5 gramas. Então, foi um total de fio de aproximadamente 9 gramas, tá certo? Então, a gente vai iniciar aqui, ó, fazendo o nosso anel mágico. Pegando a laçada lá e prendendo aqui o fio no anel mágico com uma correntinha. Agora, a gente vai fazer aqui dentro do nosso anel mágico 12 pontos baixos. Dois, três, doze. Ó, e quando eu digo pra vocês que eu usei o americano da Deep como base pra fazer ele, foi porque eu usei, tá bom? Agora, a gente, ó, fiz os 12 pontos baixos aqui dentro. Agora, eu vou fechar esse buraquinho aqui, puxando o fio inicial, fecha bem, tá? Pronto. Agora, se você quiser, você já pode ir escondendo esse fio aqui. E agora, fechei demais, gente, não feche em tudo, não. Porque você precisa enxergar pra fazer aqui o primeiro ponto baixo. E agora, a gente vai começar da seguinte forma. A gente vai vir no primeiro ponto baixo e vai fazer um ponto baixo. Essa sequência, ela é toda de aumentos, certo? Seria toda de aumentos. Ela é toda de aumentos, mas é uma ordem um pouquinho diferente. Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu fiz o primeiro ponto baixo e no mesmo ponto da carreira de base, eu vou fazer o meu segundo ponto baixo. Pronto. Fiz aqui dois pontos baixos. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Eu fiz primeiro dois pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base, que é o aumento. E fiz agora o terceiro ponto baixo no segundo ponto baixo. Agora, eu vou subir oito correntinhas. Três, opa. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Subi as oito correntinhas, vou voltar aqui, ó. Nas alcinhas do ponto baixo que a gente fez, esse terceiro ponto baixo. Pegando essas duas alcinhas, tá vendo? E vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo. No mesmo ponto, a gente só fez um ponto, certo? Então, a gente vai voltar nele, no ponto da carreira de base. E vamos fazer o segundo ponto baixo, completando aqui esse aumento, tá? Então, a gente fez agora um ponto baixo. No próximo, a gente vai fazer dois pontos baixos. Um. Dois. E agora, a gente vai fazer as oito correntinhas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Fizemos as oito correntinhas. Vamos voltar no ponto baixo, que subimos as correntinhas. E pegar essas duas laçadinhas dele, ó. E fazemos um ponto baixíssimo. Pra quem assistiu a aula do americano, já conseguiu identificar a didática, tá? Qual é a didática? A gente vai sempre contar três pontos e fazer as oito correntinhas. Três pontos e fazer as oito correntinhas. Como assim? A gente iniciou com dois pontos baixos, certo? E no segundo ponto, nós fizemos o terceiro. Subimos as oito correntinhas e completamos. Tá? A carre... No caso, o ponto... O aumento da carreira de base, certo? Pronto. Aí, quando a gente completa, a gente faz um ponto baixo. Aí, fica... O próximo é um aumento. Então, a gente conta um, dois, três, oito correntinhas. Aí, no próximo, vai ser de que forma? Fiz aqui as minhas oito correntinhas com base nesse último. Então, o próximo vai ser um ponto baixo. Opa, deixa eu desfazer aqui, porque veio esse fio que eu já tô escondendo. A gente vai fazer um ponto baixo. No mesmo ponto da carreira de base, porque a gente precisa ter um aumento completo, outro ponto baixo. E aí, já tem dois pontos, certo? De intervalo entre uma correntinha e outra, a gente vem aqui, ó, entre uma alcinha e outra. No próximo ponto, que a gente tem que ter um aumento, mas primeiro a gente vai fazer um ponto baixo. Subimos as oito correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz as oito correntinhas. Venho aqui, ó, pegando essas duas alcinhas. E faço um ponto baixíssimo. Então, você vai fazer isso por oito vezes. A gente precisa ter aqui oito alcinhas dessa, tá? Então, você vê que aqui ficou um ponto baixo sozinho, eu preciso completar. E aí, já conto um ponto baixo. No próximo, eu faço um aumento. Um, dois. Ou seja, eu já tenho três pontos baixos de separação entre uma alcinha e outra. Então, eu já posso fazer as alcinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz aqui a alcinha, venho aqui, ó, no pezinho do ponto, pegando essas duas alcinhas aqui. E aí, faço um ponto, opa, baixíssimo. Então, você vai fazer oito alcinhas dessa usando isso como técnica, tá bom? Como norte, faça o seu e eu volto pra gente poder fechar essa carreira. Voltei aqui, ó, fiz, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Na sétima, a gente começa aqui, ó, com um ponto baixo. Faz as correntinhas, alcinha, né? E aí, a gente vai voltar aqui, vai fazer um ponto baixo pra completar. E aí, a gente vai vir pro oitavo. No próximo, a gente vai fazer um aumento. Aumento, fazemos as oito correntinhas. Fizemos aqui as oito correntinhas, a gente volta, fecha aqui com um ponto baixíssimo. Aí, você vai ver que vai ficar aqui, ó, um, dois, três, que foi onde a gente começou, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. O primeiro ponto baixo que a gente fez, o segundo, o terceiro, e depois a gente sobe as correntinhas. A gente vai ter exatamente esses três pontos de diferença, tá? Aqui, agora, a gente vai cortar o fio amarelo, deixando uma quantidade de fio suficiente pra depois a gente prender a argola. E a gente vai puxar esse fio aqui. Vamos puxar esse fio pra cá. Pra gente prender depois a nossa argola aqui de madeira. Ou de acrílico, como vocês preferirem. Vamos colocar ele aqui na... Então, coloquei aqui o fio na agulha. E agora, eu vou vir aqui, ó, no pezinho mesmo do terceiro ponto baixo, tá? A gente vai ter o primeiro, o segundo, o terceiro. A gente vai levar o fio lá pra trás. E aí, você vai ver que vai ficar aqui escondidinho. O primeiro e o segundo, mas tem nada não. Depois, você vai achar ele aí. E a gente volta aqui, ó, na alcinha da última correntinha que a gente fez, tá vendo? E leva... Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Aí. E leva lá para trás. Pronto. Agora, a gente vai deixar esse fio aqui. E se você quiser... Deixa eu passar aqui pra desembolar. Você já pode conduzir... Ó, fica assim, tá? Se você quiser, você já pode conduzir esse fio. Não, não conduz agora, não. Deixa ele aqui, que aí... Depois eu vou ensinar vocês na hora de... Já pode cortar o fiozinho inicial aí, pra não ficar atrapalhando. Tiver firmezinho, eu pego a colinha e aí, corta ele. E aí, eu vou cortar aqui e volto pra gente poder iniciar com a pétala. Pronto. Com a pétala, como vai ser? A gente vai pegar o nosso fio branco. Vamos fazer uma laçadinha nele aqui, ó. Uma correntinha, tá? Agora, a gente vai vir aqui, você pode escolher qualquer uma dessas aí. Vamos escolher aqui. A gente tem três pontos baixos. A gente vai vir no terceiro ponto baixo, pegando as alcinhas de cima dele. Pera aí, gente, porque... Ah, que vocês querem demais, eu não enxergo direito, não. Pronto. Vamos puxar a alcinha branca, fazer uma correntinha, tá? Eu vou ensinar a primeira pétala a vocês e ensinar a didática também pra o fio quatro. E aí, vocês fazem as demais. Pronto. Como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer. Fizemos uma correntinha pra gente poder prender, certo? A gente vai vir na alcinha aqui, vai fazer um ponto baixo. Dois. Três pontos baixos na alcinha. Lembrando de sempre ajustar, evitar o máximo que o amarelinho fique aparecendo por baixo do branco, tá? Fizemos três pontos baixos, agora nós vamos fazer quatro meios pontos. A gente não usa ponto alto nessa pétala, porque a gente quer uma pétala delicada, tá? Dois, como é o meio ponto, laça o fio, insere na alcinha. Puxa lá atrás, puxa novamente e tira tudo de vez. Então, fizemos aqui um, um, dois, três, um, dois, três, quatro meios pontos. Três pontos baixos, quatro meios pontos. Ajeita aí essa pétalazinha. Fazendo duas correntinhas. Voltamos fazendo o reverso. Quatro meios pontos. Dois. Deixa eu botar a alcinha lá pra trás, porque fica mais fácil. Três. Quatro. Fiz aqui meus quatro meios pontos, agora eu venho com os meus três pontos baixos. Um, dois, dois, três. Essa questão de quantidade de meio ponto, de ponto baixo, vai depender da tensão do seu ponto. Se você perceber que precisa de mais pontos, você insere, tá bom? Se você perceber que precisa tirar, você tira. Então, finalizando aqui, a gente já vem de novo, ó. Um, dois. No segundo ponto baixo, a gente faz um ponto baixíssimo. E aí, vamos vir pra essa segunda alcinha e vamos fazer três pontos baixos, quatro meios pontos, duas correntinhas, quatro meios pontos, três pontos baixos. Pendemos com pontos baixíssimos e vamos fazendo. Todas as alcinhas serão dessa forma. O que é que eu quero sinalizar pra vocês? Se você estiver usando o fio quatro, você vai fazer três pontos baixos e três meios pontos, tá? E, ao invés de iniciar aqui, ó, isso, você vai fazer isso mesmo. Três pontos baixos e três meios pontos. Sentiu necessidade de colocar, você aumenta ou você diminui a quantidade de pontos na sua pétala, tá bom? Eu vou fazer aqui, quando finalizar aqui a minha oitava, quando estiver finalizando, eu volto pra ensinar pra vocês como que vocês podem ajustar mais essa pétala. Se estiver usando o fio quatro, tá certo? Eu vou dar continuidade e volto pra gente poder finalizar e iniciar a próxima carreira. Fiz aqui a minha última pétala, ó. E ela ficou assim, tá? Mas a gente vai ajustar isso aqui. Pronto. Gente, um outro fio que vocês podem usar também é o fio Charme. Tanto aqui no centro, como nas pétalas, tá? O ideal é que a pétala fique bem delicada. Então, nada de fio seis. Não vai dar certo com fio seis, nem tentem. Pronto. A gente finalizou aqui. O que é que a gente faz? A gente vai vir aqui, ó. A gente tem um, dois. Vem aqui nesse, faz um ponto baixíssimo, né? Como se a gente fosse finalizar, certo? Deixa eu vir aqui, peraí, gente. No inicial que a gente fez, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Só que a gente não finaliza aqui. A gente já vem daqui, ó. Pegando a alcinha de trás de todas as, os pontos e vamos fazendo ponto baixíssimo, ó. Todas as alcinhas, inclusive a das correntinhas lá. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos fazendo pontos baixíssimos, ó. Deixa eu chegar lá do outro lado, só pra mostrar pra vocês o que vocês vão fazer. Um. Ponto baixíssimo, ponto baixíssimo. Um, dois. Vamos ver aqui. Mais três. Um. A gente vai fazer em tudo quando se referir a amigurumi, tá? Se você estiver fazendo com fio quatro, é aqui que você vai mexer agora. Deixa eu mexer nessa iluminação aqui. Aí, acho que melhorou. Ó, tem o último e o penúltimo ponto aqui pra gente poder fechar a carreira. Você não faz o baixíssimo nele. Isso se você estiver fazendo fio quatro. Se estiver fazendo com fio amigurumi e seu ponto estiver muito folgado também, você pode fazer isso. Você não faz nesses dois últimos pontos e nem nos dois primeiros. Você já vai pro terceiro já e já vai direto fazendo ponto baixíssimo, tá? Vai ficar assim. Mas no meu caso, isso se você estiver fazendo com fio quatro. No meu caso, como eu estou fazendo com fio amigurumi, opa. Eu vou fazer em todos os pontos, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e você faz o seu aí. E a gente volta. Não faz no baixíssimo, não. Então, terminou o último ponto aqui. Já vem pra o primeiro, ó. Baixíssimo. E aí, a gente segue assim por toda a carreira. Finalizei aqui. Opa, estouro de luz. Finalizei aqui, ó. Fiz o meu último ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou cortar o fio. Talvez você esteja dizendo, Ai, Mariana Rodrigues, não vai dar certo. Tá imabadando. Vai. Se o meu deu, por que o seu não vai dar? Eu fiz o último ponto baixíssimo, eu vou cortar o fio. Vou tirar ele aqui, colocar na agulha. Levar ele lá pra trás. Onde, vamos pegar aqui, ó. Primeiro baixíssimo que a gente fez. A gente insere pra trás. Depois, a gente volta aqui, no mesmo lugar de onde tá saindo a correntinha, ó. No mesmo ponto. Vendo? Trazendo cá pra trás. Aqui, agora, você vai arrematar. Eu sempre, como é fio fino, gente, eu sempre dou nozinho aqui. Depois, escondo por trás das próprias pétalas. Mas, você faz como você quiser, tá bom? Eu sempre, ó. Aperto. Aperto. E aí, eu vou esconder aqui por trás e volto pra gente poder prender a argolinha, tá certo? Agora, os cachorros do vizinho resolveram latir, mas eu vou continuar a aula mesmo assim. Ó, escondi aqui por trás, tá vendo? A gente não vai dar nem pra ver. Pinguei uma gotinha de cola, cortei. E a gente fica com o nosso fundinho assim, todo limpinho. A frente também, tá? Sempre que puder, vai, ó, puxando essa pétala, porque aí ela vai se ajustando, vai abrindo espaço, os pontos vão se ajustando, tá bom? Bem, já tô aqui com a minha agulha no fio amarelo. E aí, como é que a gente vai prender essa argola? Cada um tem um jeito de prender, mas eu vou ensinar o meu jeito pra vocês, tá bom? Vocês vão posicionar o fio aqui, ó, em um lugar que você... Onde que a gente vai fazer essa costura? Aqui, ó. Gente, o cachorro tá insuportável. Usando essa carreira daqui, tá bom? Pra ficar uma costura bem discreta. Então, a gente vai fazer um vai e vem. Então, eu vou posicionar a minha argola aqui. Passo a agulha com a linha por dentro dela. Opa. E aí, vou sair aqui... Ai, gente. Num ponto dessa carreira aqui, ó, da nossa primeira carreira de ponto baixo. Vou levar pra lá, pra frente. Já tem a primeira, primeiro fiozinho aqui prendendo. Agora, eu vou vir aqui na frente, vou observar um ponto, ó. Trago pra cá. A gente vai sempre fazendo essa ida e vinda. E quando você vier, ó, com muito cuidado, tá? Ó, fica bem discreto. Tá vendo? Você vai fazer como se fosse um contorno. Veio pra cá, passa novamente aqui. E aí, já vai sair num ponto do lado de cá, de onde a gente começou. Sempre nessa primeira carreira. Ó. E a gente vai começar a fazer isso aqui. E aí, você vai ajustando. Vim pra cá, pronto. Agora, eu já vou pegar um ponto. Ó, você vê que o daqui foi a primeira alcinha que a gente fez. Então, a gente já vem pra o lado. Um ponto do lado. Deixa eu posicionar aqui, porque aqui no início eu apertei bastante, gente. Pronto. Saí aqui, tá vendo? Ó. Ó. Deixa esse contorno bem discreto. Viro o lado. Passo por dentro da argola. E aí, aqui é que você vai ajustando. Essas laçadinhas, tá? Pra não ficar a sua argola folgada. Aí, já venho pra um ponto aqui do lado. E aí, você vai deixando esse fio bem organizadinho aí, ó. Ele não fica um sobre o outro. Se ficar, é só se ajeitar, posicionar. Então, eu faço isso normalmente seis, sete vezes. Vou fazer o meu aqui. E a gente volta pra finalizar, tá certo? Ó. Fiz aqui as minhas alcinhas. Exatamente seis. Vi que já preencheu, que já tá firme. Gente, fica tão firme. É incrível. É só você ir ajustando aqui. Vi também que já preencheu aqui na frente. Você vê que fica, ó. As alcinhas bem discretas. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui em um ponto. Que eu ainda não passei. Ó. Volto pra cá. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou procurar uma alcinha mais próxima. Vou fazer um nozinho. Um nozinho simples mesmo. Se você quiser aqui, você já pinga cola. Eu faço assim. Eu pingo uma gotinha de cola. No nozinho. Agora, eu venho com essa linha e passo duas, três vezes aqui ao redor. Ajustando bem pra não ficar folgado. Passei três vezes. Agora, eu venho com essa linha mesmo aqui na agulha. E vou passar aqui por baixo dos fios e da argola, levando lá pra outro lado. Ó. Sem aparecer lá na frente. Puxo bem pra ficar bem firme. Ó. Não danifica a frente. Tá vendo? E aqui, eu também pinho uma gotinha de cola. E só aí, pra deixar firme essa saída aqui. O fio não voltar. Mesmo sabendo que é difícil isso acontecer. É que eu vou cortar o fio totalmente rente. Aí, fica assim, né? A flor. Ai, meu Deus. Maiana, não vai dar certo. Vai. Você vai, ó. Tá vendo? Você vai puxar ela. Deixa essas alcinhas aqui. As correntinhas que a gente fez. Você puxa elas, ó. Ficou assim. Você vai colocar ela numa plataforma reta. Numa base reta aqui. Deixa aí vinte minutinhos. À medida que você for confeccionando, você vai fazendo isso. Vai deixando, vai deixando. E ela fica assim, retinha. Fica retinha, gente. E o truque pra você deixar ela assim, retinha, é justamente fazer os pontos baixíssimos. Então, se você tá pensando aí em não colocar os pontos baixíssimos, eu não te aconselho a fazer isso. Tá bom? Então, essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, assistiu essa aula, se ela foi proveitosa pra você, mas você ainda não me segue, faça isso. Me siga, tá bom? Ative a notificação também. Envie esse vídeo pra uma colega que vai gostar. Confeccione. Pode me marcar lá no Instagram, que eu vou amar ver vocês reproduzindo essa margarida linda aqui. Esse porta guardanapo margarida. Que você pode vender aí, você viu que não demora, é uma aula fácil, rápida, é econômico. Então, você pode vender aí por... Depende muito, né? Do quanto você... Esse que a gente fez agora, ó. Ele ficou medindo... Oito centímetros e... Nove centímetros. Nove centímetros. Tá? Então, você pode vender por R$15,90, R$16,90. Vai depender de quanto você paga por seu material. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.